O ovo. Uma história escrita por Ivan e ilustrada pelo Marcelo. O ovo. Na fazenda, um novo dia vai nascendo com o sol. Mas logo cedo, a galinha ao ver o ninho vazio, gritou bastante chocada. Acudam, acudam, meu ovo sumiu. Cachorro, cachorrinho, que tudo fareja e avista. Você viu o meu ovinho? Não, diz o cão. Nenhuma pista. Au, 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 au. A vaca, vaquinha, dando leite no curral. Você viu o meu ovinho? E a vaca, muuuu. Nenhum sinal. Au, pato, patinho, no lago de lagoa gelada. Você viu o meu ovinho? E o pato, quank, quank. Que nada. Cavalo, cavalinho, galopando o belejeiro. Você viu o meu ovinho? E o cavalo, cavalinho, nem cheiro. Há porco, porquinho, no chiqueiro sem portão. Você viu o meu ovinho? Ioc, diz o porco. Eu não. Mas espere. Aquilo. O que é? Correndo no milharal. É o ovo dando no pé. Corre. Pega, pessoal. Crec, crec. Piu, 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 piu. E vejam só o que surgiu. Viva o pintinho novo. Minha gente, viva o ovo. E até amanhã, todos vocês. E tudo de novo, outra vez. Essa história é para lembrar que a Páscoa é o tempo de renascer.